Bem-vindos ao Fit Dance Reality Premium Multishow, um reality que está revelando novos talentos da dança. Já estamos aqui no nosso sétimo episódio. E agora vêm novos desafios e novas surpresas. Falando em novas surpresas, tem jurada nova que é surpresa para vocês e para eles também. Então se liga aí quem foi. É isso, amor! Eu estou chocada. Tudo bom. Agora sim. Vão passando as semanas e vocês vão entrando no clima, né? Chegando cada vez mais animado. E o estilo, o estilo que é o melhor. É todo mundo... Rapaz, muito bom. E aí, já sabe qual é o desafio? Não. Então a gente já posta aqui, na votação aqui no bolão, a gente postou em jazz, ou em jazz punk, talvez. Um swag e um pagodão. A gente espera o pagodão. O pagodão, o pagodão, o pagodão. O pagodão, o pagodão. O pagodão, você falar e eu pego a plaquinha para eles. Ai, amei. E o nosso desafio é... É agora! É mais um desafio para vocês. Mais uma surpresa aí. A gente vai estar dançando jazz junto aqui com a Aline. E lá a gente faz de tudo e vocês tem que estar preparados para fazer de tudo também, certo? Curtiram? Sim! Curtiram, viu? Então eu gosto disso. Achei que vocês vêm. E a galera curtiu. E tem mais uma surpresa que a gente tem mais um integrante aí para o time de jurados. Então pode entrar a nossa próxima jurada. Entra aí, entra aí, entra aí! Vem, amiga! Olha! Entra, Thayma! Você deve se arrasar, Aline! E agora eu tenho uma surpresa para vocês, que vocês vão ter que conseguir fazer quadradinho igual a ela, senão vocês estão reprovados. E agora ficaram nervosos, né? Eu não! Eu também vou embora! Eu não! Obrigado! Vamos todos embora! Vamos todos embora! Para de palhaçada! Então, a gente estava explicando para eles que o desafio deles agora é dançar jazz, porque a gente sabe que o Prêmio Multishow tem diversos artistas, diversos estilos musicais, então eles têm que estar preparados para dançar tudo. Já docei um monte de coisa e agora vamos para jazz e a gente vai pegar uma música que a gente gosta muito. A música está bombadíssima, que é super gostosa de dançar, que a gente só vai mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos ensinar primeiro, né? Então vamos lá ao desafio. Ó, só para explicar uma coisinha. A coreografia está muito nos estalos da música, então tem que ouvir a música. Tem que ter seu vidinho bom aqui, tá? Então vamos lá! Vai começar em sexta posição. E o primeiro passo é braço. É isso aqui ó, esse movimento aqui. O segundo, cabeça e joga. Só que outra coisa, é tudo contínuo, certo? Vamos de novo. Sete, oito, braço, cabeça e costas. Até tudo bem? Eu nunca fiz jazz, eu tentei andar de zero com jazz, então para mim foi bem difícil. Não foi difícil não, foi desafiador, foi desafiador. E vai me fazer crescer, com certeza. Virou de costas, direita, esquerda, direita, esquerda. Com o braço. A gente vai fazer o braço aqui. Tacatica tá, tá, certo? Sete, oito, direita, esquerda, direita, esquerda. Quando chegar aqui, o braço já está posicionado. Certo? Vamos de novo. Daqui, sete, oito. Direita, esquerda, direita. Posiciona. Daqui, vai só levantar a perna esquerda. Tá, tá. Sete, oito. Braço. Cabeça. Cabeça. Virou. E sambou. Esquerda. Estala. Vai no cupê. E subiu. Olhou. Lá, lá, lá. Quadril. E virou. Um quadril. Pra direita. Pra direita. E pra base. E vai virar. Essa parte é pra sentir. E vira. E vira. E vira. E vira. E vira. Só que é um vira que vocês vão entender na música. Aqui, cinco poses. Pose. Pose. Três. Quatro. Cinco. Livre. Na sexta. Você vai preparar. Sexta. Girou. Cai. Só isso. Vamos de música, tá? Faz a rodinha aí e vamos mostrar pra eles. Vamos lá? Vamos! Vamos! Tinta de a… Sim, lá, lá, lá. remos sempre o farão até o lado mais é. Como psicoso dê-lo dá, tá? dtiro! Saia сыntado. Só essa praância. Também as mansumberles. Uri! Cô! P essno é francês! Íbem于! ук? Neste! Tinta odiá bom! Boa, só uma observação, quando girar e parar aqui, bota o rosto, bota cara, que dá toda a diferença, tá? Virou, tá? É o braço com o rosto, tá? Dá toda a diferença. É... vamos ver o seguinte, vamos de 5 em 5, o que vocês acham? 5 em 5, então escolha aí 5 números aleatórios, lá. 3, 3, número 3, 5, 5, 8, 10, 10, peraí, menina. Pronto, outro grupo. Eu ajudei na menina, tá? Escolhi o meu, só pra ter uma menina por grupo. Ó, deixa eu falar uma coisa que eu queria falar. Por favor. Essa música, vocês sabem a letra dela, mas enfim, é uma música muito sensual. Tanto que essa parte que vocês pegaram mesmo, ela fala, ah, you say we're just friends. Você disse que a gente é só amigo, mas amigos não sabem o gosto um do outro. Então, tipo, o negócio é sensual pra caramba. Entra nessa energia aí. E se joguem, gente, não fiquem nervosos, finjam que estão entre amigos, se vocês realmente estão. E vamos que vamos. Fiquem só atentos, porque agora é a hora que a gente tá também avaliando vocês, pras observações que a gente já fez. Então, relaxem, se divirtam e metem som, metem dança. E sintam a música. E se joguem, gente, não fiquem nervosos, finjam, não fiquem nervosos, finjam. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Relaxem, respirem. Vamos trocar a posição agora. Tchau, tchau. 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 E aí